E aí, pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu sou o Ferraz e a gente vai falar um pouquinho hoje da ONG Interferência dessa campanha que a gente tá puxando, tá bom? Uma forma de agradecer a todo mundo que já entrou e uma forma de mostrar um pouquinho do projeto pra quem não conhece. Sejam bem-vindos aí, tá bom? Primeiro eu vou pedir desculpa pela minha voz. Eu tenho andado um pouco estafado desde essa notícia, né? Pra quem não sabe o que tá acontecendo, a gente tem um projeto na comunidade do Jardim Comercial aqui no Capão Redondo, que eu já toco há quase 20 anos, né? Esse projeto começou com a doação de ovos de Páscoa. Eu dava ovos de Páscoa desde o primeiro dia que eu abri a Undaçu, a minha lojinha, eu falei, puta, eu vou retribuir de alguma forma. E depois a gente começou a doar essas básicas e depois eu falei, ah, vou fazer um trabalho com as crianças e montei uma pequena biblioteca, né? Hoje, essa pequena biblioteca na época, em 2009, ela cresceu muito e virou interferência, que é uma casa que tem 11 profissionais trabalhando, 3 voluntários, além dos 11, e mais 2 andares. São 87 crianças atendidas, todas com café da manhã, café da tarde, almoço, tá bom? A gente tem inúmeras atividades lá, vou falar um pouquinho delas. E o que aconteceu? Eu recebi uma carta para assinar de renúncia do imóvel. Então, eu mudei para lá em fevereiro, para esse imóvel do ano passado. A gente reformou várias partes da casa para deixar ela adaptada para as crianças, né? Tem várias questões de segurança, laudo do bombeiro, parte elétrica, seguro incêndio. Muitas coisas que a gente tem que fazer com responsabilidade dentro de um projeto social. As crianças são responsabilidade nossa quando entram lá. Então, dentro disso tudo, a gente fez tudo. Colocamos as grades, fizemos tudo. E agora o proprietário resolveu vender o imóvel. Ele não está errado de tentar vender o imóvel. Ele tem esse direito, desde que eu não tenha condição de comprar, eu assinei a carta de renúncia. E eu assinei essa carta de renúncia porque a gente não tem condição de comprar. Então, eu nunca tive uma ONG rica, nunca foi uma ONG que juntasse dinheiro, porque eu não acredito que os projetos sociais têm que ser ricos. Quem tem que ser beneficiado são as crianças. Então, durante a pandemia, a gente não juntou dinheiro como muito projeto. A gente acabou fazendo todo o trabalho certinho. Continuamos os atos de acolhimento durante a pandemia. E agora a gente se encontra nessa situação de ter que sair da casa. Porque a qualquer momento que ele vender esse imóvel, a gente tem que sair. Ah, Fez, mas ele não vai vender o imóvel por esse valor no Capão. Gente, desculpa. O Capão cresceu muito, muito. Tem muitas empresas no Capão, tem muita gente interessada nos imóveis e tem poucos imóveis grandes. E esse projeto está muito grande lá. A casa é muito grande. A gente conseguiu achar essa casa. Eu vou colocar algumas imagens da casa aqui para vocês verem. E a gente se encontrou lá. Porque era uma casa que o rapaz trabalhava com aquela coisa de caçambas de Itúlio, sabe? Então, ele fez a casa muito grande. Então, a gente tem espaço para capoeira. Tem espaço para judô. Tem espaço para muay thai. Tem as aulas lá em cima e lá embaixo de mosaico. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do site que a gente vai inaugurar. Sexta-feira agora, a gente vai inaugurar um novo site que a gente já estava fazendo há meses e meses. E nesse site tem todos os detalhes, né? Aí eu vou pôr aqui nesse site, que está aqui do lado para vocês verem também, ó. O Kaique está pondo aí. Eu vou pôr um pouquinho das oficinas que a gente tem, tá? Então, para vocês terem ideia, a gente tem música, artes plásticas, teatro, capoeira, jardinagem, muay thai, informática e programação. Porque a informática nossa não é só aquela básica, sabe? Ela é informação, é programação também. A gente tem dentro da informática modelagem 3D e criação de jogos. Que é para a criança dar aquele salto, né? Para poder estar mais preparada para o mercado de trabalho. O mosaico e a recriação. Então, assim, são várias oficinas. A gente tem alguns apoiadores fixos, patrocinadores e tal. A gente ganhou um prêmio agora chamado Periferia Viva. que reconhece o nosso trabalho como um dos mais importantes dentro da região, né? A gente tem aí a questão do nosso bairro, que é super carente de formação, de cultura, porque não tem espaços culturais. Então, a gente montou uma biblioteca nesse espaço. Então, eu estou pondo o site aqui para vocês verem, né? E esse site, ele também vai ter uma coisa bem legal, que é o seguinte, a transparência. Então, a gente vai ter os balanços dentro desse site. Sexta-feira agora, no outro a gente já tinha algumas coisas, mas nesse está completo. A gente tem um balanço desde 2019 completo. 2020, 2021, 22, 23, para você acompanhar todo o balanço da ONG. Puta, como que é gasto com carne? Como que é gasto com transporte? Como que é gasto com a manutenção do marketing? Está tudo aqui, tá? É uma questão que eu faço, é questão mesmo de que exista. Eu sou diretor desse projeto desde 2009, né? Eu criei em 2003 os trabalhos... Em 2001, eu criei o trabalho de distribuição de ovos de Páscoa. E já em 2009, a gente conseguiu ter a casa dentro do comercial. Então, a gente está ali no Capão Redondo, na Zona Sul. E, tristemente, a gente hoje tem 87 crianças e 120 famílias cadastradas. Ah, Fésio, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente faz uma manutenção de 120 famílias, todos os meses, né? Com cesta básica, kit higiene, cuidados com essas famílias. E a gente tem no projeto 87 crianças. Às vezes, varia de 95 crianças, 100 crianças. Já chegamos a 110. Nesses anos todos, nós já cuidamos de mais de 2 mil crianças. Então, a gente tem hoje crianças que, para a gente, é criança eternamente. Mas que, na época, ia lá e era pequenininho. E hoje é um rapaz, uma moça. Vai lá abraçar a gente. Vai casado. Vai com o filho. A gente já tem filhos dos filhos, né? Que estão no projeto. E o que mais me tristece é assim... Eu não tenho onde colocar essas crianças. Eu não posso chegar e falar, acabou. Mas, infelizmente, quando o proprietário avisar que vendeu o imóvel, a gente vai ter um mês ali para sair no máximo. E, realmente, tem criança que ela vai conseguir se virar. E tem criança que depende do projeto mesmo. A gente tem, por exemplo, o caso do David. Que ele entrou lá e ele era muito isolado em casa. Porque as pessoas não aceitavam ele socialmente, por ele ser mudo e surdo. Então, ele já era um rapazinho. Tinha 17 anos quando ele entrou no projeto. 16 para 17. E ele poderia ficar no projeto até 18 só. Mas, hoje, ele já passou de 25 anos e a gente ainda cuida dele. Porque, realmente, ele não é... Vamos falar a verdade? Não é aceito pela sociedade da forma que ele é. Até dentro das escolas, dos projetos que ele vai, ele não consegue se adaptar. A gente também já teve outras crianças lá, que eu não vou falar o nome para expor. O David, a mãe dele autoriza, mas os outros... Eu não vou falar o nome para não expor. De crianças que tinham dificuldades cognitivas e psicológicas e tal. E que foram para outros projetos especiais para elas. Porque a gente não tem especialidade em todas essas dificuldades. E, depois, voltaram para o projeto. Porque o que a gente tem de bom lá é o acolhimento. Então, a gente consegue acolher de uma forma muito carinhosa. Os professores e as professoras são muito humanos. Os oficineiros. Então, essa criança acaba voltando. A gente também tem vários casos de crianças que, infelizmente, entraram na dependência química. E, depois, voltaram para o projeto, já maiores. Porque é o único lugar que aceitou elas com carinho até então. Então, vocês vejam que é muito difícil. Você, do nada, fala... Não, eu vou fechar, então. Vou pôr todo mundo na rua. Não pense que, várias vezes na minha vida, eu ia tomar essa decisão, sabe? Porque é muito pesado você ter um projeto desse. É muito... Não é pesado financeiramente só, que eu estou falando. Mas de dedicação humana, né? Vocês veem que há muitos anos que eu não publico livros meus. Eu não consigo tocar a minha carreira da forma que tem que tocar. Porque eu entrei nessa... Como que eu digo para vocês? Eu entrei nessa humanidade que me acolheu também como ser humano. E eu me sinto mais completo assim do que de qualquer outra forma. Nada me completa mais do que ver uma criança dessa conseguindo emprego. Do que uma criança dessa conseguindo montar o seu negócio. dela voltando depois com família. Falando, ó, foi aqui que me abrigou. E eu fui abrigado por um projeto desse, né? O Sr. Pedrinho tinha uma sedinha do Jardim Comercial, que está lá até hoje, no Jardim Comercial, meu bairro. O Sr. Pedrinho, ele me abrigou nesse lugar quando eu tinha 4 anos de idade. Não tinha lá alimentação assim que nem a gente tem hoje, né? Tinha um pão lá com café e tudo. Eu lembro que eu era pequeno eu tomava esse pão ou suco com café. Muitas vezes café e pão, ou suco e pão. Mas eu lembro do carinho que ele tinha com a gente e tal. O Sr. Pedrinho, anos depois eu trombei ele num banco. Eu estava lá para poder negociar uma dívida do projeto, porque eu precisava que as crianças continuassem comendo tudo e eu não tinha doador o suficiente. E o Sr. Pedrinho estava no outro banco tentando um empréstimo para o projeto dele também. Você vê como a vida era. Ali a gente conversou muito e tal. E ele falou, então você é o dono de interferência? Eu falei, eu que pago os boletos, Sr. Pedrinho. Aí ele falou, eu também pago os boletos da Cedinha até hoje, que virou um caque, né? Lá virou um caque. Anos depois o Sr. Pedrinho faleceu. Foi um momento muito triste para o bairro. Mas ele morreu em corpo, né? Porque há três semanas atrás eu fui no comercial, duas semanas, e eu estou lá trocando ideia com os caras. E eu vi um monte de gente com marmita na rua comendo. E eu falei, mano, porque todo mundo está comendo na rua? E ele falou assim, não, porque a Cedinha lá do Sr. Pedrinho dá comida. E aí eu falei, pô, então o Sr. Pedrinho ficou imortal, né? O Sr. Pedrinho ficou imortal. Isso é imortalidade, né? Então, voltando aqui ao nosso projeto, a gente já tem uma capacidade de cuidar dessas crianças muito grande. Eu não queria ter que pôr as crianças de outra forma, né? Para não estar lá dentro. E eu não tenho como arrumar outro lugar do tamanho que é essa sede e da preparação que nós deixamos. Em termos higiênicos, com a cozinha, em termos de banheiros adequados, né? Porque você sabe, pessoal, as crianças estão numa escola pública, pode não ter privado, o banheiro pode estar quebrado, tudo, o governo não vai ser cobrado, né? Nem a Prefeitura, nem o Estado, nada não vai ser cobrado. Agora, vem para o projeto da gente, a gente passa por avaliação, tem que ter laudo do bombeiro, tem que ter o banheiro separado para a criança e para o adulto. Tem que ter tudo isso. Eu nunca reclamei de nada disso, porque eu acho que, assim, se eu me dispus a ser voluntário disso há tantos anos, eu tenho que fazer com amor, né? E eu recebo muito esse amor de volta, tá? Em nenhum momento vocês vão me reclamar das crianças. Das crianças, vocês nunca vão ver. Os pais, muitas vezes, me tratam mal. Tem pai que não gosta de mim, é normal, tá bom? Ninguém é obrigado também a gostar de ninguém. Mas as crianças têm que, pelo menos, gostar de mim, né? E eu gostar delas. Então, tá tudo bem. Eu vou deixar esse site aí, o link, um pouco da amostra desse site para vocês verem, que vai entrar na sexta-feira, com toda a transparência dos balanços, com como doar, a galeria de fotos, as oficinas, tudo que a gente faz, tá bom? É um site que ainda a gente está mexendo mais coisa, mas ele está muito bonito. Quero agradecer a equipe lá, o Rafael, a Tia Anícia, a Ana, todos os profissionais que estão lá, que fizeram com o maior carinho e cabeçaram esse site. E quero agradecer a vocês que estão aqui na campanha comigo, no financiamento coletivo. Hoje eu não sou mais sozinho, tá? A campanha da casa, ela já tem 214 pessoas apoiando. Então, as 214 pessoas, muito obrigado. Tem gente que doou R$5, R$10, R$20. Outros doam R$3 mil, sabe? Pô, Bressan, sem palavras você, mano. Muito obrigado, tá? Então, a todos vocês que doaram, eu agradeço muito. Eu coloquei uma meta de um ano, porque eu espero que seja antes de um ano que eu consiga pagar essa casa, mas eu coloquei um ano porque eu estou torcendo para demorar um ano para ele vender. Bom, a gente já tem 30.372 arrecadados. Eu quero agradecer muito. A nossa meta é R$1,2 milhão. Eu sei que a gente tem uma caminhada imensa para fazer. Mas agora, ontem, entrou muita gente legal comigo. Estou muito feliz. O Carlito Neto, o historiador, vai fazer lá no canal dele, me ajudar na campanha. O Henry Bugalho, vai pôr um vídeo meu lá no canal dele, ajudando na campanha. O Lode, o Lode me ligou, falou, tamo junto, vou falar de você. Eu nem pedi nada para o Lode também. E ele já se fortificou. O Luigi também, sabe? Então, assim, a gente está sendo querido por essas pessoas aí. Eu agradeço muito, porque o trabalho social, muitas vezes, é solitário. O pessoal do Coleção e Causos também, Causos e Coleção, eles também já falaram da gente. A Penze Dolls, que é uma loja, também já está falando com a gente para fazer uma ajuda também lá. Então, assim, está vindo muita gente fortalecer. Eu agradeço demais quem puder compartilhar. E estamos aí nessa campanha, nessa luta. Tá bom? Vou deixar aqui o link da campanha mais uma vez. Se você puder distribuir esse vídeo, passar para frente, contar um pouquinho da história da ONG. A gente colocou algumas fotos aí também do projeto, como nasceu, como começou. E a meta é a gente conseguir comprar essa casa. Até para ficar livre do aluguel futuramente. E eu consegui finalmente passar a gestão da ONG para a pessoa responsável, a próxima pessoa responsável. Eu já fiz isso em dois projetos que eu tive, que eu comecei junto com outros coletivos. Depois eu passei. Eu nunca quis ser dono, o cara principal de nada. Então, eu acho que o acolhimento é isso. A gente pegou no outro bairro o outro projeto e demo para o bairro, sabe? E o interferência é a mesma coisa. Mas eu tenho que deixar ele estabilizado, com a casa comprada, tudo para falar. Agora, pode vir a próxima aí e tomar conta, né? A gente está treinando um time de pessoas lá para assumir esse compromisso. Até porque eu já estou há muito tempo nessa frente aí também. E pretendo ficar até estabilizar o interferência, até dar o futuro que essas crianças precisam. E é isso, né? Eu não sou um guieiro profissional, desculpa se eu não sei falar da forma que o pessoal fale e tal, mas a verdade é essa. A gente tem um trabalho de acolhimento, de educação, um trabalho sério, responsável. Todos nós se aprimoramos nesse trabalho. A Tia Nisse que toca o projeto comigo, a Elaine que toca o projeto. A Tia Nisse foi estudar Libras, a Elaine que foi fazer a parte, junto com o projeto de medicina também, fez acupuntura, fez homeopatia, fez um monte de estudos naturopatia também. Então, todo mundo está tentando se profissionalizar mais. Até eu fui estudar como tratar as pessoas com dificuldade cognitiva e tudo, e fui aprender também. Só não aprendi Libras ainda, que a preguiça me pegou, mas o pessoal do projeto já aprendeu Libras também. Bom, agora a gente tem um piano lá também, então a gente está... Vamos começar a dar aula de piano. Já começamos, na verdade, uma aula de piano com partitura, mas eu não comecei as minhas aulas lá, porque eu também tenho vontade de dar aula, mas ainda não tive como. Eu estudo piano há 10 anos, então para mim poder passar isso também vai ser muito bom. Tem aula de violão e tudo, e no site tem os detalhes, tá? Nessa sexta-feira, entra no ar o site, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está vindo comigo nessa luta. Eu sei que a luta é grande, mas a gente é persistente, a gente é militante, militante milita, né? E nós vamos conseguir aí com muita fé, com muita força e foco nas crianças, tá bom? Um grande abraço para vocês e vou deixar aí o preparado para sexta-feira inaugurar o site, para vocês verem todos os detalhes. Já tem o site no ar, mas sexta-feira inaugura um novo. Ao pessoal da campanha mais uma vez, meu, 214 pessoas sem palavras, cada um que ajuda é uma força. Lembrando que é uma doação única, tá, pessoal? Não precisa ser uma doação recorrente, nada. Essa campanha do apoio específico para casa é uma doação única, tá bom? Então eu agradeço. Um grande abraço para vocês e a gente vai se falando. Axé. Tchau, tchau. Obrigado.